No passado, as pessoas pensavam que explosões vulcânicas faziam parte de algum castigo divino. Contudo, hoje entendemos que um vulcão é uma estrutura geológica criada quando magma, gases e partículas quentes escapam para a superfície terrestre, criando grandes quantidades de poeira e gases na atmosfera, que são causadores de poluição natural. Conheça hoje as criaturas que podem viver dentro de vulcões. Antes de ver quais criaturas vivem lá, vamos entender o que é um vulcão. Os vulcões são estruturas geológicas que fazem ligação do interior da terra com o meio externo. Por meio dessa abertura, lava, cinzas, gases e outros materiais são expelidos. Os vulcões têm um formato cônico e quando entram em erupção, alguns podem causar grandes danos materiais. Os prejuízos atingem diretamente o comércio imobiliário, que ficam próximos às áreas dos vulcões. Magma ou lava é a rocha derretida que escorre durante a erupção vulcânica, quando a lava quente solidifica-se do lado de fora do vulcão. Existem vulcões que estão propícios a entrar em erupção a qualquer momento, expelindo uma grande quantidade de lava que é uma beleza natural, mas também é muito perigosa. Nem toda a região do planeta há vulcões e sua formação e distribuição estão relacionadas a existências de placas tectônicas. Seres que podem viver dentro dos vulcões Pesquisadores descobriram uma espécie que vive dentro dos vulcões, o que chamou a atenção de todos, pois o vulcão pode se tornar muito quente, podendo atingir temperaturas de até 1200 graus. Sua cor geralmente varia entre vermelho ou alaranjado, e quando está extremamente quente pode adquirir uma tonalidade branca. Bem, basicamente, um navio explorador, RV Investigator de uma agência de ciências nacional da Austrália, descobriu quatro vulcões extintos a 200 quilômetros ao largo da costa de Sydney. Estima-se que as caldeiras tenham mais de 50 milhões de anos. O navio criou um mapa 3D, e dentro deles uma enorme surpresa. Vários tipos de criaturas, inclusive um pequeno peixe bizarro chamado pelos pesquisadores de Blackfish, ou seja, peixe preto. No entanto, cientistas reconheceram a existência de mais seres vivendo dentro dos vulcões, principalmente porque eram versões larvais de peixes e lagostas criadas na Austrália. De acordo com a agência, o que está acontecendo é que esses animais estão crescendo e prosperando em águas ácidas e quentes. Mas não foi só isso que foi descoberto dentro dos vulcões. Em Cavaxi, um vulcão localizado no Oceano Pacífico, no sudoeste, nas Ilhas Salomão, foi localizada outra criatura, dessa vez bem maior que as anteriores. Criatura que vive no vulcão de Cavaxi A sua primeira erupção registrada foi em 1939. Além de ventilar as entranhas ardentes da terra, Cavaxi também serve como lar para criaturas marinhas. O engenheiro oceânico Brennan Phillips diz que quando o Cavaxi está em erupção, não existe nenhuma maneira de viver por lá, o que tornou a descoberta deste animal no interior do vulcão bem desconcertante. Tubarões no vulcão Tubarões mutantes foram encontrados no perigoso vulcão Cavaxi, um dos mais ativos do Oceano Pacífico. O fato surpreendeu os especialistas, que não esperavam animais habitando o local tão cedo, já que a última erupção do vulcão foi em 2014. As imagens registram tubarões martelos e raias nadando nas águas ácidas do local. A descoberta foi tão chocante, pois como eles podem estar vivendo em um local onde podem morrer a qualquer momento? A temperatura e a acidez deveriam fazer com que o local fosse inabitável. A turbidez da água também não contribui em nada para a sobrevivência de peixes. Por isso, cientistas acreditam que os tubarões passaram por uma mutação para conseguir sobreviver ao ambiente. A descoberta levanta ainda questões sobre quais mudanças podem ter acontecido nas águas do local. Os pesquisadores chegaram com a pergunta e retornaram com muitas. Como por exemplo, eles recebem algum tipo de sinal quando o vulcão está prestes a entrar em erupção? Então, como eles sobrevivem? E de acordo com especialistas, é isso que torna esse projeto tão bom e satisfatório. E se você estava convencido de que a vida não pode prosperar em qualquer lugar, essas criaturas mostram o contrário. Você já assistiu esses dois vídeos do canal? Corre lá conferir. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí